Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem, gente? Avancemos com as nossas reflexões nesse domingo, Domingos de Propósito, hoje na gravação dia 13 de janeiro de 2021. Pois é, primeiro vídeo de 2021 que eu estou gravando aqui, pessoal, com muita alegria, muita satisfação e boa vontade para que nós, juntos, possamos trilhar esse caminho, essa jornada de evolução pessoal e autoconhecimento. A história de hoje vai tratar, vai falar de um tema que eu sei que muita gente não gosta de falar sobre isso. Nós vamos falar sobre humildade. Ih, já vou desligar o vídeo, Cris Armeida. Humildade? Calma! Escuta só esse meu caos, uma situação que eu passei, para depois você chegar nas suas próprias conclusões. Bom, eu sempre gostei muito de ler, eu leio bastante, tenho muitos livros aqui em casa, já doei muitos livros, já passei para frente muitos outros, e eu sempre fui de frequentar bastante cebos, os mais jovenzinhos que não sabem o que é cebo. Cebo é onde vende livro usado. Bom, aqui na minha cidade tinham muitos cebos, e agora eu acho que tem dois, um bem pequenininho e um maior que se chama Cebo Universitário, que fica ali no centro da cidade, para baixo ali do Banco Bradesco. Não é propaganda não, tá, pessoal? Só estou localizando vocês aí no tempo, no espaço. Até confesso que nem estou indo mais tanto como eu ia no passado. Hoje a gente tem essa maravilha aqui, né, o Kindle, então você escolhe lá um livro na Amazon, também não é propaganda que eu não ganho nada com isso. Aí em segundos o livro já está no seu dispositivo e tal, eu já fui mais. Mas ainda continuo indo, eventualmente eu vou, e é uma maravilha cebo, né? Então, 100 reais, 50 reais que você tem no bolso, você volta para casa com um pacotão de livro assim, e mesmo porque nos cebos você também vai encontrar livros mais antigos, algum livro que não foi assim publicado tanto pela mídia, não teve tanta popularidade, mas você encontra lá, então tem algumas vantagens ainda. Tomara que os cebos ainda continuem por longa data. Certa ocasião eu fui nesse cebo universitário lá da cidade, acho que eu estava bem animado, eu trouxe um monte de livro no banco do passageiro do carro, estava voltando para casa, estava descendo ali a rua Paraná, tem um semáforo, quem aqui é da cidade de Marília, perto ali do Colégio Sagrado Coração. Ali sempre tem um ambulante vendendo alguma coisa, um chiclete, um chocolate, aí eu parei ali no semáforo, de frente ali com o Sagrado Coração, veio um vendedor, ele estava oferecendo essas balinhas de goma, sabe aquelas redondinhas? Estava vendendo balinhas de goma, voltei assim na carteira rapidinho, eu não como essas coisas, tá pessoal? É muito difícil, eu compro mais assim para dar uma força para o cara, afinal está se esforçando, está trabalhando, peguei 10 reais, dei para ele, quanto que dá para levar, né? Ele me deu três pacotinhos de goma. Na hora que ele me deu as goma, ele olhou assim para dentro do carro e comentou alguma coisa, quanto livro e tal, ele falou, eu gosto de ler também, doutor, ele me chamando de doutor, gosto de ler também, é bom ler, né? Ele falou, você gosta de ler? Ele falou, eu vou estacionar aqui, eu vou te dar um livro de presente. Aí parei assim, o trânsito estava bem livre, estava sossegado, encostei assim do lado da calçada, ele veio, eu saí do carro, dei a volta, abri a porta do passageiro com aquele monte de livro. Ele falou, você vai escolher um livro aqui, eu vou te dar de presente. Eu falei para ele, o que você gosta de ler? Aí ele falou, doutor, é o seguinte, o jeito dele falar, se você tem um caminhão, você consegue carregar um monte de coisa na carreta. Ele falou, se você tem um caminhão, você consegue carregar um monte de coisa na carreta. Mas se você tem um fusquinha, dá para carregar pouca coisa. A minha cabeça é um fusquinha, então eu gosto de ler coisa assim, bem simplesinha, coisa pouquinho, mas eu gosto de ler. Aí nós escolhermos um livro ali e tal, aí eu falei para ele, olha, se você tem essa mentalidade, gosta de ler, gosta de se instruir, continua, avança, persevera, né? Não desenanima não, porque com esse fusquinha você vai longe. A sua cabeça é um fusquinha, mas persevera aí, porque com esse fusquinha você vai longe. Hoje eu achei que isso é, achei tão bonitinho a singeleza ali daquele momento, porque para mim, acho que para nós, é uma grande lição. É uma grande lição num mundo onde a gente vive muito de aparências, né? Principalmente nas redes sociais, todo mundo aparentando, todo mundo querendo ser um caminhão com uma carreta grande, todo mundo mostrando o daqui para fora, aquilo que parece ser na área do conhecimento, é a mesma coisa, né? As pessoas ostentando seus títulos, seus doutorados, suas certificações, eu sou PHD, FGH e J, não sei do que, e vai... Na internet isso é uma coisa espetacular, a gente vê muitos especialistas, todo mundo comentando sobre alguma coisa, falando as opiniões, né? Os comentaristas e tal. Todo mundo hoje, com a sua autoridade, com a sua tese, com a sua teoria, tem até um... Estou falando de Ercebo, eu lembrei de um livro antigo, não sei se você já leu, do Brian Weiss, que se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. É um livro bacana de se ler. Hoje eu vou parafrasear o Brian Weiss, eu diria assim, Muitas mídias, Muitos Mestres. No YouTube, no Facebook, nas redes sociais, qualquer uma que seja, Muitos doutores, abre aspas, Muita gente oferecendo o seu conhecimento, as suas teses, as suas teorias, mas muito pouca humildade, né? Eu digo isso porque um querendo ser melhor do que o outro, um atacando o outro, um falando mal do outro, e... É uma lição de humildade para mim. Isso para mim é a verdadeira humildade. A humildade socrática, quando Sócrates, na antiga Grécia, caminhava nas praças, nas ruas, com os seus discípulos, a frase máxima dele era tudo o que eu sei é que nada sei. E olha que frase bonita, tudo o que eu sei é que nada sei. E é o meu convite hoje para você, por isso que eu falei esse tema humildade, essa humildade de querer continuar aprendendo, humildemente, como uma criança, né? A criança é tão curiosa, ela quer aprender, a criança faz tanta pergunta, né? Se você já teve filho pequeno, sabe disso, o que é isso, para que serve isso, o que é aquilo, o que é... Sempre perguntando, sempre querendo conhecer, sempre querendo saber, sempre querendo alguma coisa a mais. É mais ou menos nesse formato que nós desenvolvemos a Unidarma também, porque a Unidarma é uma grande biblioteca de vídeos, de palestras, de aulas, de treinamentos, e a gente fala ali sobre tudo, né? Sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre amor, sobre saúde, sobre lei da atração, sobre poder do subconsciente, sobre hipnose, é tanta coisa, são tantos assuntos, e você, então, vai como essa criança, humildemente, querendo aprender, tal, etc. E essa mentalidade também da humildade, só aprende quem é humilde, né? Só aprende quem é humilde, porque se você se coloca de forma arrogante, ah, eu já sei tudo, eu já conheço, eu já sou formado, eu já tenho muita experiência nesse assunto, você está criando um bloqueio mental onde novas informações não vão chegar até você, porque o cérebro já decretou, eu já sei, eu já estou formado, eu já tenho a minha opinião. eu particularmente, não estou recomendando que você faça isso, mas é uma coisa que eu gosto, eu procuro ter contato com diferentes fontes, com diferentes pessoas, com diferentes grupos, de opções partidário-políticas, de opções religiosas, de visão filosófica das coisas, de visão psicológica, na psicologia nós temos muitas escolas psicológicas, uma em conflito com a outra, essa que é a verdade, na filosofia muito mais, nas religiões, então nem se fala, eu procuro ter esse diálogo, nunca me colocando como dono da verdade, nunca me colocando como o sabe-chão, o sabe-tudo, mas como a mente de um fusquinha, né? Vou devagar ali, aprendo um pouco aqui, aprendo um pouco acolá, eu penso que isso faz bem para a minha evolução pessoal, e esse é o convite de hoje, né? Porque todo domingo, você que ainda não está acostumado aqui no meu canal, vai ficar sabendo agora, quem já é amigo aqui de longa data, já sabe, todo domingo é um domingo de propósito, e a gente coloca um propósito para você, falar assim, Cris, eu vou fazer, eu vou começar a agir assim daqui para frente, o propósito desse primeiro domingo do ano de 2021, é o propósito da humildade, a humildade na busca pelo conhecimento, na busca pela sabedoria, tirar toda a arrogância, toda a petulância, achar que você é o mestre, é o guru, é o sabe-tudo, e se colocar humildemente, receptivo, como uma criança, nessa incrível, maravilhosa, extraordinária jornada, de busca pela sua evolução pessoal, e pelo seu autoconhecimento, eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe, a Unidarma oferece o conhecimento, e os recursos necessários, para que você transforme positivamente sua vida, São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento, e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma, e comece agora mesmo, uma nova etapa de sua vida.